Quando ela mexe o átomo na direção da força, ela vai procurando coisas favoráveis para ela gerar. Enquanto que o Monte Carlo não tem essa razão, ele pode gerar muitas configurações desfavoráveis, principalmente de uma proteína ou molécula grande, até conseguir gerar algumas favoráveis. E aí, para sistemas muito grandes, que têm muito grau de liberdade na flexibilidade intramolecular, esse método ainda hoje carece de algoritmos sofisticados. Então, a gente ainda está em uma fase de desenvolvimento dessa metodologia para poder começar a ser competitivo para proteínas, por exemplo. Mas se você não trabalha com proteínas e trabalha com o inibidor em si, ou com uma sonda ou com qualquer outro tipo de molécula relativamente pequena, esse método passa a ser competitivo e vantajoso. Porque se você pensa num sistema, ele tem uma conformação com a energia, outra conformação com outra energia. A dinâmica molecular, ela vai ver uma barreira e vai para o outro. Essa barreira, a dinâmica tem que ir pela força. Então, ela tem que subir, chegar no cume e descer. Para subir, ela tem que ter uma energia cinética muito forte para empurrar. É que nem uma bolinha. Você solta ela numa rampa, ela vem e sobe a outra rampa. Mas se ela não tiver energia cinética suficiente, ela vai e volta. Vai e volta. Então, ela não é capaz de pular. E quem dá energia cinética? É a temperatura. Então, se a gente está trabalhando com sistemas com barreiras de energia potencial alta em temperatura ambiente, a gente pode não conseguir, com a dinâmica tradicional, fazer a amostragem das configurações. E aí é por isso que a gente entra num outro leque de metodologias, que são as amostragens enriquecidas. Você vai juntar com dinâmica outros métodos para favorecer o pulo da barreira. Enquanto que o Monte Carlo, como ele não vê a barreira, ele simplesmente gera lugares muito prováveis, ele vai ter uma facilidade muito maior de pular. E ao final dessa apresentação, eu vou mostrar o exemplo para vocês, que a gente tem uma moléculinha que, para rotacionar, são 10 quilocalorias de barreira. E a dinâmica não passa. Então, é impressionante que 10 quilocalorias, para mim, é uma coisa tão pequenininha. Não passa. Dinâmica passa barreiras de até 4 quilocalorias por mol. Acima disso, não passa na temperatura ambiente. Então, olhou o seu potencial, olhou os seus conformes, eles têm barreiras acima de 4, vai ficar eternamente na dinâmica, não vai amostrar. Então, tem que gerar outras metodologias, que eu acredito que vão ser apresentadas aqui também nessa escola. Tudo bem? Então, a ideia agora, é que com o método Monte Carlo aplicado a moléculas, o que é que eu tenho? Eu tenho sistemas no equilíbrio, esses sistemas satisfazem a distribuição de Boltzmann, então eu quero gerar configurações, eu vou representar por essa letra aqui, esse gama aqui, e ele representa as posições e as velocidades, eu escolho o tipo de ensemble que eu quero fazer, e aí eu sei pela mecânica estatística, que qualquer propriedade que eu queira calcular, eu posso multiplicar essa função, propriedade que eu quero, pelo peso de Boltzmann, e aí faço a conta do sistema como um todo. Então, qualquer propriedade do sistema, eu multiplico ela pelo peso de Boltzmann, faço as minhas integrais, então eu vou conhecer essa propriedade. Então, na prática, o que a gente quer é utilizar o método Monte Carlo para descrever as integrais. Agora, calcular o peso de Boltzmann é muito difícil, por causa da função de partição. Então, o que a gente vai ver é que Metrópole sugeriu uma forma de transformar essa equação numa média simples, ou seja, eu vou gerar a propriedade que eu quero e calcular ela em distribuições que vão ser geradas de forma aleatória. E aí, isso vai dar para a gente a propriedade do sistema de forma correta, desde que a distribuição dos números aleatórios satisfaçam esse peso que está aqui dentro. Então, o grande truque da metodologia é gerar a distribuição de Boltzmann em si. Agora, se eu entrar logo nisso, ele vai deixar vocês um pouquinho complicado, então eu vou falar de forma mais simples, que é uma distribuição uniforme de números aleatórios. Vamos aplicar isso para uma dimensão, depois a gente passa agora para sistemas maiores e vocês vão ver, então, qual é o nível de dificuldade. Então, o que eu estou dizendo aqui é o método Monte Carlo aplicado à integração de sistemas em uma dimensão. Então, o que eu quero, na verdade? Eu tenho uma função qualquer que eu quero obter, então eu vou integrar essa função de um valor inicial até um valor inicial. Eu coloquei aqui uma função, eu coloquei aqui o exemplo. E aí, o que a gente sabe? É que essa integral, na verdade, ela representa a área que está embaixo da curva. Então, a ideia nossa de resolver essa integral com Monte Carlo é eu multiplico uma densidade de probabilidade e divido uma densidade de probabilidade. Todo mundo concorda que eu continuo com a mesma igualdade. Eu continuo calculando a mesma coisa porque eu multipliquei no numerador e no denominador. Então, agora, o que eu faço? Eu digo, olha, já que isso é uma densidade de probabilidade, portanto, é o peso da configuração, eu vou ter que essa integral é, na verdade, a média desse número feito sobre essa distribuição de probabilidades. Então, está aqui, olha. Eu vou fazer uma média sobre a função f dividida pela densidade e eu vou amostrar vários pontos. Então, o que é esse eta? É um número aleatório que eu vou sortear entre x1 e x2. E, portanto, o que é esse rho? É uma densidade de probabilidade. Então, se eu tenho o número, por exemplo, entre 0 e 1 e quero tirar uniformemente esses pontos aí, eu vou lá na calculadora ou no computador eu pego aquele gerador de número aleatório, puxo e eu divido um número. Olha, de novo, vem outro número e assim por diante. Então, se eu pego números uniformemente distribuídos entre um valor e outro, eu tenho uma densidade uniforme. E a densidade uniforme, ela tem essa cara aqui, é 1, ou seja, qualquer elemento vai sair com a mesma probabilidade, dividido pelo intervalo do inicial e do final. Então, essa é a densidade uniforme para eu gerar a probabilidade de números aqui entre esse intervalo. Então, o que eu faço agora? Eu pego essa função, coloco ele aqui no meu valor médio, está vendo? Dividir, ele está no denominador, vai para cima. Como o valor inicial e final são constantes, sai para fora da integração. E aí, portanto, isso que está aqui nada mais é do que o seguinte algoritmo. Eu sorteio um número qualquer, uniformemente distribuído, entre x1 e x2, por exemplo, aqui o eta, e eu vou e calculo a função. E aí, eu vou acumulando essa função para vários valores de eta, e aí, no final, esse valor da minha área, ele vai ser representado pelo valor médio da minha função, que é isso que está aqui, multiplicado pelo intervalo. Então, essa área que deveria ser calculada aqui embaixo da curva, ela vai ser calculada através do valor médio multiplicado pela distância. Então, você simplesmente vai gerar um retângulo de mesma área da sua curva como um todo. E para ter isso, aquele valor que a gente vai ter é o valor médio. Tudo bem? Então, o importante aqui é que a gente vai transformar uma integral numa média sobre uma distribuição que eu gerei tal passos. E aí, portanto, vai ficar uma constante que vai depender como a distribuição é, e aqui vai ficar o nosso valor. Então, a ideia é essa. É, eu gero um conjunto de números aleatórios, substituo na função, calculo várias vezes, calculo a média da função, e o meu valor médio vai ser uma proporção daquele valor. Ok. Então, agora, o que eu vou mostrar para vocês é um exercíciozinho quando eu dou o método Monte Carlo para os meus alunos. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos, agora, eu fiz uma proposta, calcular o trabalho, que é através dessa integral da força pelo deslocamento, indo do valor mínimo e do valor máximo. Então, para ficar fácil de calcular, eu pedi para eles calcularem esse trabalho da forma exata, eu tenho integral analítica, vou lá e resolvo, vejo o número que deu, e depois calcular com o método Monte Carlo, só para a gente testar se esse Monte Carlo ajuda, resolve ou não resolve. Então, eu dei para eles pedindo o seguinte, exato e com Monte Carlo, agora, eu trabalho para você pegar dois átomos de argônio, que vão estar interagindo na posição de equilíbrio, portanto, eles estão aqui, e eles vão até uma distância infinitamente grande. Então, na prática, eu quero trazer os átomos que estão em uma distância muito grande, nesse caso, 30 angstons, até a distância do mínimo, e pergunto, qual foi o trabalho realizado? Então, eu dou aqui quem é o argônio, é a descrição do potencial de Lennard Jones, está aqui, o termo de RA12, repulsivo, que é essa parte, o termo de R6, está atrativo, que é essa parte, eu digo quem é o parâmetro y do argônio, o parâmetro sigma do argônio, está aqui. Então, essa função, eu conheço ela literalmente, eu posso gerar através do potencial a força, através da integral, eu faço o calvo, e aí está tudo certo. Então, qual é a resposta desse problema? É que se a gente faz exatamente da forma que está aqui, usando a integral, eu vou obter um trabalho igual a 0,237798 quilocalorias por mol. Ok, agora vamos fazer de forma probabilística. Então, como é que a gente vai fazer de forma probabilística? A gente vai gerar um número aleatório entre o mínimo e o máximo, que é esse valor de mínimo e esse valor de máximo. Toda vez que eu pegar o valor, eu vou colocar aqui e vou calcular a média da força e depois eu vou multiplicar pelo intervalo. Então, para eu fazer essa conta dar certo e ficar com a precisão de 0,05% comparado com o exato, a gente precisou de um milhão de tentativas de gerar esse número entre o mínimo e o máximo, calcular a força e fazer a média. Então, vocês vão dizer, ah, professora, eu levei aqui 20 minutos para resolver essa integral. Aí eu fiz o programa, peguei o gerador, botei lá, eu morei 4 horas. Não vale a pena. Está certo? Não, não vale a pena. Então, para resolver uma dimensão, não vale a pena. Agora eu quero que você pegue um integral de N átomos de argônio. Eu vou ser bem boazinha, só 100, tá? Nós vamos ter 3N coordenadas, porque é x, y, z para cada uma, tá bom? E agora eu quero que vocês integrem, tá? 100 vezes 6, integral, de 600 de integral, esse numerinho aí, e aí faz probleminha com um monte de cara, pode ver quem vai fazer primeiro, tá bom? Então, o que vocês vão observar é que se a gente sabe a função analítica e pode colocar ali e fazer aquela continha ali, ó, só com a média, é muito fácil fazer. Então, até aí, tudo bem. Agora, quando a gente vai aplicar esse tipo de metodologia para um sistema real, portanto, ele é um sistema 3D, eu estou colocando aqui que, portanto, o Monte Carlo, ele não é competitivo para sistemas de baixa dimensionalidade, como eu mostrei uma dimensão só. Mas na hora que eu tenho muitas dimensões, todos os outros métodos que estão na literatura, eles perdem para o Monte Carlo. O Monte Carlo ganha por causa da sua facilidade de cálculo. E aí, eu tenho que fazer esse cálculo agora. Eu tenho muitas integrais, lembrando que aqui é a função de partição, e aí, quando eu tiver sempre uma propriedade que eu quero calcular, que eu vou botar aqui, dado as características que é a energia, a parte cinética só depende de velocidade e a parte potencial só depende da energia de interação, eu percebo que na hora que eu faço o potencial ir para zero, eu tenho um gás ideal, porque...